Ai, gente, que dia lindo! Estou pronta pra nossa praia. Pesca! Que porra é essa, Jéssica? Olha, esse bordão é meu, tá? Mas eu vou deixar você falar ele hoje. Você tá se referindo ao meu look? Ieman Jéssica. Eu coloquei esse look pra pescar boas vibrações do universo lá na Praia do Sossego. Entendi. Você também vai fugir da faxina, Jéssica. Não, vou fazer um outro tipo de faxina. Vou fazer uma faxina espiritual. Prioridades da mãe. Ah, tá. Aquele seu movimento espiritual, que você acende aqueles seus incensos fedorentos pela casa, suja tudo com aquele pozinho e quem limpa sou eu? Nossa. Essa energia tá pesada, sabia, mãe? Mas, olha, essa energia sua vai embora junto com a oferenda que eu preparei aqui, ó, pra Iemanjá que eu vou botar no mar. Não vai, não. E você também não vai comigo. Quê? Por quê? Por que que eu não vou? Primeiro que não tem espaço no carro. Já tá eu, Reginel, Bebeto e Kevinho, tá ligada? Gente, mas eu sou pequenininha. Eu posso ir no porta-luva, no colo do Kevinho. Adoro vinho, eu penso. Segundo, você vai ficar pedindo pra nós ficar tirando foto, filmando, fazendo seus bagulho aí de divulgação e vai atrapalhar a pescaria. Não, eu nem tô mais nessa de conteúdo fútil. Eu agora tô fazendo uma coisa mais, assim, mais transcendental, um conteúdo mais espiritualizado nessa temporada. E terceiro, quarto e quinto, é que eu não convidei você. Então, pra que que você ficou mandando foto parar e dizia que era no nosso grupo do WhatsApp da família? Porque eu queria me amostrar. Peraí, peraí, peraí. Que fotos foram essas que você mandou que eu não vi? Ai, gente, será que o meu telefone tá ruim? Não, 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 tia, desencana. É que isso daí foi no outro grupo de família. É, outro grupo. Grupo da família sem mala. Vocês estão me chamando de mala? Não, não tem nada a ver, ó. Não, não. É que o grupo da família sem mala é sem o tio Mário, entendeu? Exatamente. Porque ele fica só assim. É mandando fake news nos grupos, entendeu? Querendo vender aquela merda daquele monzo 87 dele. Dá licença. É, o grupo que a gente fez sem mala é o da Tia Neide, né? Isso aí, é. O que a gente fez sem o tio Mário é aquele grupo proibido, colocar otário que vota em ordinário. Esse grupo é bom, né? Mas vem cá, por que vocês fazem tanto grupo assim de família? É porque, na verdade, assim, quando faz um grupo de família sem uma pessoa da família é pra poder falar mal daquela pessoa que não tá no grupo. Não adiria falar mal de quem tá... Isso é bad vibe falar mal. É... A gente só queria ter mais liberdade de expressão sem sofrer censura de pessoas mascaretas assim na família. Ah, entendi. Legal. Eu acho uma boa mesmo, sabe? Olha, eu mesma já silenciei vários grupos no Zap. Peraí. Você silenciou a gente? Que isso? É que, assim, eu silenciei vocês porque eu tô com muitos grupos de estudo no Zap, sabe? E aí não tô tendo tempo pra ficar olhando bobeira, entendeu? Por essas e outras que a gente inventou aquele grupo. Minha mãe é uma chata. Não, né? Uma gata. Uma gata. Minha mãe é uma gata. Fala bem de você. Vem me pedir alguma coisa depois, tá, Jéssica? Que isso, mãe? Depois você vem me pedir alguma coisa. O que que eu falo agora? Olha só, não. Foca, foca, tá? Tá. Vamos focar que o episódio, hoje, o tema é Nossa Pescaria. Nossa, escambão. A pescaria é minha, tá ligada? Você que tá aqui de picuda e não vai entrar mais ninguém. Gente, eu tô pronta pra jogar minha rede na areia e pegar todos aqueles peixe boys que apareceram na minha frente. Eu vou passar o rodo. Mentira, a sua casada é discreta e fora do meio. Que aliança. Eu sei. Eu tô sabendo aqui, né, que você também vai fugir da faxina, né? Pois é, dona Jo, desculpa. Mas você viu as fotos da praia que o Sanderson mandou no grupo? Gente, a praia parece, assim, uma Cancún aqui no Brasil. Essa Praia do Sossego é linda demais, entendeu? Eu vou aproveitar pra dourar meus pelos e fazer minha marquinha de fita isolante enquanto eu pecho. Gente, engraçado, né, que você mirou na sereia, mas acertou no peixe palhaço, from Rio. É isso? Ô, souvenir, Dima, já dá um tempo, tá? Que eu fiz essa roupa aqui justamente pra atrair a atenção dos peixes enquanto eu jogo a minha varinha de condão no mar. Então você gastou seu tempo à toa, Anira. Tá bonito, com as pernas brilhosas. Mas isso daí não é roupa de pescaria, não, tá ligado? E eu não convidei você, Fergie. Como assim, gente? Você mandou as fotos da praia lá no grupo que eu criei e o Pensão nos acuda. Como assim? Você também criou um grupo e não me adicionou? Ai, me desapega! Negócio de grupo de WhatsApp. Você não é psicóloga bem resolvida? Sou psicóloga bem resolvida, né? Mas esse negócio de não ser adicionado, eu não tô gostando. Vocês estão me excluindo! Ai, não tem nada! Não tem nada! Para! Isso é loucura, hein? Ô, mãe, nem foi! A gente não, tá? O Multishow... Oi? Tá falando aqui agora que pra mim... Dona Jo sai de cena! Dona Jo sai de cena! Dona Jo sai...